Bora cortar alguns artigos? Bora tirar para debaixo do tapete algumas histórias? Vamos fazer essa história parecer que supostamente não teve nada? Ou que eu não tive nenhum envolvimento com uma certa marquesa? Vamos deixar ela um pouquinho escondida, mas olha, para o bem dela, pensando nela, talvez no futuro, quiçá, mas eu preciso que essas matérias estejam fora, imediatamente. Já pensou que o artigo ter sido excluído, supostamente, ou por alguém que a gente não sabe, mas que a gente pensa que está envolvido com a monarquia? É, gente, isso está acontecendo e parece que a operação limpeza ou resgate de imagem do príncipe William continua. Continua! Eu sou Edu Coutinho, este é o Hora da Resenha. Se inscreva, curta, compartilhe, comente, ative as notificações. Eu estou dizendo, e tem alguns ainda que xingam, que falam, a princesa está em tratamento. Sim, a princesa está em tratamento de câncer. Está indo, acho, para a sua última sessão de quimioterapia, se você fizer a matemática, muito bem. Já que o ser humano, repito, não aguenta uma dosagem máxima enorme de quimioterapia. É forte, ok? Agora as pessoas estão preocupadas em saber se Kate vai estar ou não na partida final de tênis, entregando a premiação para as mulheres e também para os homens. Mas isso eu vou contar amanhã porque tem detalhes curiosíssimos. Por quê? Afinal, queremos saber. Será que Kate e William vão aparecer definitivamente sozinhos, sem ninguém atrapalhando e mostrando para o mundo que sim, nós estamos nos resolvendo? Porque ninguém vai esquecer aqui esses seis meses. Por que eu volto a repetir? Todos os caminhos levam a William quando o assunto é Catarina, a princesa de galho. Vocês que vão com conto de fadas lá para outros canais. Eu estou falando aqui a verdade. De repente ela aparece, salva a família real, reaparece o príncipe William, todo mudado. Sinal que existe alguma coisa ou algo aí convenceu a Kate em ir novamente para o lado do príncipe William, mesmo doente. Simples. E aí? Coloque a cachola para funcionar. O William briga por Kate. O William anda de patins. O William joga. Ah, mas ele está a trabalho, que não sei o que. Ver futebol não é trabalho. Ah, ele é presidente. A mulher dele é mais importante que ver um jogo de futebol. Ok? Se sua mulher estivesse com câncer, ou você mulher que está me assistindo, seu marido, mesmo presidente, mesmo não tendo a função, como ele fez. O William não foi para o jogo da final mundial feminino. Acreditam nisso? Então, é isso. Ah, e os trabalhos atrapalham o William. Até dias atrás o homem falou que ia ficar afastado e o rei apoiava. Gente, acordem. Nós estamos diante de uma operação. Limpa a imagem de William. E essa operação passa para o Rose Humberg. Já que, em 2024, as teorias tomaram conta da internet, dos jornais, principalmente espanhóis, italianos. E agora, os britânicos começam a ver os seus artigos e seus textos sendo modificados ou excluídos. Segundo o site, o site Vulturi, que vai estar aparecendo aí para vocês lerem na descrição e aparecendo na tela, fala sobre acontecimentos que são bem suspeitos e que são interessantes para a família real. Bem, a família real adora fazer isso, mexer em artigos, apagar. E a ideia aqui foi apagar artigos que falam sobre um suposto relacionamento entre a Marquesa e o Príncipe de Gales para não ter mais motivos para falar. Ou, pelo menos, não está elencado entre os escândalos da família real. Então, nós só temos escândalos, assim, tipo, Diana, o Tantão lá que quer ser absorvente. Esses são os escândalos. Rose e William não são escândalos. Kate e Rose não se afastaram, não, em 2019. E são amigas forever até hoje. A Kate não pediu a cabeça da Kate e Rose porque estava aí entrando. E hoje você vê que ela quase não apareceu em nada nesses últimos dias. Não é estranho? E aí, este mesmo site conta que 23 artigos, artigos são, né, textos, histórias, foram limados do Twitter e também dos seus próprios jornais. Jornais esses, The Sun, The Limei, Mirro. Então, muitos outros mais importantíssimos. E também de pessoas que escrevem sobre a família real. E aí, perguntado alguma dessas pessoas, eles simplesmente escorregam e dizem simplesmente houve uma correção e não sei o que dizer. Ou uma página, uma parte de um parágrafo onde falava sobre rixa entre as mulheres foi modificado. Que estranho. Mas a família real gosta de fazer isso. Um uno branco pode virar um uno vermelho. Ou um túnel com 17 câmeras pode ter ela todas desligadas. Ou a rainha morreu de morte natural. Onde câncer? Se inscreva, curta, compartilhe, comente, ative as notificações. Esse assunto já está sendo replicado e é como se fosse realmente uma limpeza total da moral e do bom costume do próximo herdeiro. Que estava bem sujo e ainda continua porque essa linha do tempo, William, não vai ser apagada porque nós escrevemos, nós printamos e vamos continuar. Aliás, vou fazer um vídeo contando as mentiras, as fotos, os vídeos que vocês tentaram trazer para a gente. A gente não engoliu. Eu acho que a monarquia percebeu que ninguém é trouxa. E retirar 23 artigos, mais outros artigos remexidos ou remontados ou sei lá, corrigidos ou recorrigidos. Ou mantendo aí a ideia de que não existiu esse suposto romance. E que também pode ser que nunca existiu. É algo bem estranho. E isso tudo porque o advogado da Rose mexeu alguns pauzinhos desde quando seu nome foi colocado em um talk show americano e ele entrou judicialmente aí contra o programa. Lembrando que ela rompe o silêncio e fala que ela e William nunca tiveram nada. E não falou nada sobre Kate Middleton. O jornal disse também que uma fonte falou aí dos jornais que o encontro de William foi apenas duas vezes com a marquesa. Só um jantazinho. E eu já disse que ela gosta de ficar sozinha. Mas esse jantar não foi especificado se o marido da Rose estava. E Kate não estava. E Kate achava isso normal. Estava tudo bem. E que estava gostando da amizade do marido. Pergunto para a senhora aí do sofá. É o seu marido mesmo? Mas passear assim com a marquesa? Também existe outra matéria que eles tiraram. Era a tentativa do príncipe William trazer as duas de volta para ser amigas. E que não deu certo. Então as notícias começam desde 2019. Onde muitos acreditam que foi a nossa querida rainha Camila que jogou aí para todo mundo. E todo mundo começou a ter acessos. E depois temos em 2024 por conta das teorias que estão aí desde janeiro. Porque o nome da Rose foi ligado diretamente ao caso aí que está meio que todo mundo percebendo. E estão apostando as fichas que é uma separação. Cada vez mais forte essa história do divórcio ganha peso, pelo menos lá fora. Porque quando eu falo aqui, a gente é quase apedrejado, né? Mas gente, divórcios acontece. Qual é o problema? E para terminar esse vídeo, é claro que tudo está sendo feito para amenizar e deixar a imagem do príncipe William limpa, serena, tranquila, um rei que não tem problemas. Porque ele vê o pai e a madrasta, popularidade lá embaixo. Ele percebeu. E o fantasma da mãe ali perto dizendo. Pô, é isso mesmo que você quer? Vai lá e faça. Quando eu falei aqui sobre a história de Diana 2.0, ninguém acreditou, né? Gente, 2 mais 2 são 4, tá? Com a relação pública, o William se mostra muito rápido, tirando matérias e fazendo tudo novamente. E mostra que ele é verdadeiramente um nobre rei. Um futuro rei que sabe esconder suas lises. Que a cada vez fica mais claro. Não adianta apagar, fazer, refazer, botar advogado, traz advogado e retirar, fazer uma imagem. É aquela história, né? Me engana que eu gosto. O link está aí embaixo. Leiam a matéria e observem. Cadê Rose? Sumiu, né? Mas a pergunta é, será que esse escanteio é para beneficiar Kate ou para beneficiar Rose? Pensem, gente. Pensem. Eu sou Edu Coutinho. Fui.